Galera, novo teste em quinoa na panela de pressão da Tupperware. Então, coloquei uma xícara de quinoa, duas para a água, vou colocar um sal, uma cebolinha e a gente vai levar para o micro-ondas. Então, olha lá, vou colocar um pouquinho da cebola empanada, seca, sei lá qual que é o nome dessa que eu tenho aqui. Um pouquinho de chimichurri, um pouquinho de aio, um pouquinho de sal. Vamos fechar e eu vou levar por, na receita fala cozinha em 15 minutos, na panela normal. Então, para não ter, vou colocar 8 minutos na panela de pressão, vamos ver o que vai virar. Olha lá, ó, deu um tempo, deixei um tempinho no micro-ondas e agora vou tirar a tampa e ver o que virou. Gente, nunca fiz isso na minha vida. Parece que está solto. Pelo que eu li na internet é para ficar solto. Será que ficou duro? Mole? E agora, hein? Vamos experimentar. Ficou no ponto e ficou saboroso. Vou colocar numa mesa, vou colocar num prato para vocês verem. Então, gente, olha que chique que usei meu modeli aqui para deixar um prato chique. Acabei pegando o post me mesmo. Não sei se vocês conseguem, olha os grãozinhos, ó, ficaram bem soltinhos. E, gente, eu particularmente gostei. Mas, sabor, não sei falar que sabor quer, não. Mas, ó, perfeitinho. Então, é isso. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.